O açúcar é um derivado da cana. Durante anos, as pessoas usavam o mel para adoçar os alimentos. Foi aí que perceberam que o caldo da cana era muito doce. Daí foi desenvolvida a técnica de cristalização do líquido. Com isso, o transporte e comercialização do produto foram facilitados. Estava pronto o açúcar. Hoje em dia, são vários tipos nas prateleiras. Tem para todo gosto e necessidade. Aqui, por exemplo, a gente tem três tipos. Este aqui, que é o açúcar refinado. Nele vão muitos componentes químicos, até para ele adquirir essa coloração branca. Ele é o mais barato, porém o menos indicado. Esse processo químico por qual ele passa, retira muito os nutrientes que o açúcar teria. Aqui do lado, a gente tem o açúcar mascavo. Ele é basicamente, depois que a cana é processada, ela vira esse açúcar. É como se fosse uma rapadura moída. Ele mantém muito bem os nutrientes. É um pouco mais caro, mas é muito bem indicado. Aqui, a gente tem o açúcar de coco. Seria uma espécie, talvez até de frutose, porque ele é retirado ali da árvore que produz o coco, do coqueiro. É o mais indicado, porém, tem um preço aí mais elevado. Mas não adianta nada consumir o açúcar sem ser na dosagem que tem que ser durante o dia. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 24 gramas, em média, por dia. Isso daria seis colheres de chá do açúcar branco. Mas vale lembrar que os alimentos industrializados, eles já contêm açúcar na sua composição. Então, é sempre importante ler o rótulo dos produtos, a lista de ingredientes e saber se ele vem com açúcar ou não. Atenção especial para as crianças. A galerinha geralmente gosta de tudo quanto é doce. E quase sempre não é pouco, não. Tem que ter cuidado, pois o excesso faz mal. Lembrando que não é recomendado o uso de açúcar pelo Ministério de Saúde para crianças menores de dois anos. Então, quando você dá muito açúcar para a criança, ela vai pedir o quê? Cada vez mais açúcar. E isso pode levar a uma diabetes tipo 2, a uma obesidade. A gente tem visto aumentar cada vez mais o número de crianças e de adolescentes obesos. Então, a base da alimentação da criança na parte doce, o ideal é ser frutas. E quando for optar por algo que seja já adoçado, ser uma exceção. Então, se ela vai numa festinha, se é um dia diferente, tudo bem dela consumir aquilo. Mas não deixe que isso seja regra.